que os nossos jovens possam conquistar hábitos de voluntariado. Posto isso, a entidade promotora é mais uma vez o município de Oliveira Hospital e as áreas de atividade, os projetos podem ser enquadrados nas seguintes áreas. As áreas de atividade e os projetos vão trazer nas seguintes áreas. Ambiente e ou proteção civil, e aqui enquadra-se a limpeza e manutenção de espaços públicos, espaços de laseiro de praias fluviais, parcerias com as corporações de bombeiros em ações de sensibilização e vigilância de florestas, entre outras. Aqui enquadram-se também áreas que têm a ver com o combate à explosão social e apoio de jovens e ou crianças em parceria com IPSS e outras instituições de interesse público. Entram também a área da cultura e do património, entra também o desporto, a saúde, a tecnologia de informação e comunicação e outras áreas de reconhecimento, de reconhecido interesse social. Relativamente à adoração dos projetos e ao subpúblico, importa referir que o programa Férias Mais Solidárias decorre durante as férias escolares do verão, como já referi, dois períodos mínimos de 10 dias de ocupação. Envolve dois subprogramas, um para jovens dos 14 aos 18 anos e outro para jovens dos 19 aos 30 anos. Sendo que o programa Férias Ocupada será aquele que abrange os jovens dos 14 aos 18 e o programa Jovem Mais Solidário abrange então os jovens com idades compreendidas entre os 19 e os 30 anos. Relativamente às datas, importa dizer que o primeiro período será de 21 de julho a 3 de agosto e o segundo período de 4 a 18 de agosto. Quanto às entidades beneficiárias, que podem ser candidatas ao programa Férias Mais Solidárias, são as freguesias, associações juvenis, entidades diversas do interesse público e ainda entidades privadas sem fins lucrativos. Para as candidaturas existirá um período de apresentação para as entidades, que será até dia 18 de junho e para os jovens, que será até o dia 13 de junho. Toda a informação, como vos disse anteriormente, para o Orçamento Participativo Jovem não dispensa também as informações constantes do site do município e todos os folhetos e informações que serão disponibilizadas a todos os interessados. Portanto, são estas as duas medidas que eu gostaria aqui de apresentar, que eu gostaria de ver também divulgadas para poder chegar aos jovens do nosso Conselho e, se não houver nenhuma questão, a colocar-la.